A forte colisão envolvendo dois carros aconteceu por volta de 16 horas desta segunda-feira na Avenida Nossa Senhora da Luz, área urbana de Clevelândia. Um Viette Palio, que atuava como táxi, colidiu na traseira de um Citroën C3, que estava estacionado. Com um choque, o C3 foi arremessado contra o muro de uma residência. O Palio, após a colisão, capotou. O SAMU foi acionado para prestar socorro, mas infelizmente nada pôde ser feito e as duas pessoas que ocupavam o táxi morreram no local. O condutor foi identificado como sendo o Eloir Souza, de 54 anos, e a passageira Rosa Rodrigues da Silva, de 93 anos. Após a perícia feita no local, a Polícia Científica realizou os trabalhos e os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal de Pato Branco.